Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para o clara! Não é mais nada! Bring it to the carros! Não, 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 não! Vámonos, lá dentro! Vámonos, bem, super! E vôo! Fui, Yoni, descança um pouco! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tu as un bolu Vaxans, Gabriel, court Plus qu'un gros load O que você quer? Você tem 3 blancs a passar por aqui. Isso é enorme! 3 blancs! Tentire! Tentire! Vamos! Restem concentrado! Arthur! Vem! Vem! Home, vrena! Ficou! Ficou! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Claro que as seguras. Ele estava procurando. Aqui está o assar. Vamos! Vamos! Isso está é bem, está em casa. Serre, rasque. Olha, olha a peda. Olha a peda. Controle. Veja a peda. Então, ele vai! Agora! Agora! V esses! Gente, eles a entrasado! Se inscreva no canal. Tu vois que tu vois que c'est la frente, tu vois que c'est la frente, tu vois que c'est la frente, tu es monté hein, d'accord ? Arthur, tu m'as demandé quelque chose pour que tu bouges maintenant ! Come on ya ! Come on lève ! Tenева ! C'est comme ça que tu y devras faire, ça a le temps d'aller ! T'es le bon ? T'es le bon ? T'es le bon ? Ah ! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA